Estamos numa Target, diretamente dos estentes. Mas o que a gente tá fazendo numa Target? É o primeiro vídeo que eu tô gravando após a gente ter sido hackeado, olha aí que legal. 40 dias sem gravar vídeo, 40 dias sem canal, os vídeos que foram coar nos dias anteriores já tinham sido gravados e vamos voltar nossas caças, vamos voltar aí nos mercados americanos. Cheguei do Brasil, nem fui em caça, não há banho e já tô na Target. Então eu gosto de tipo de conteúdo, curta, compartilha, inscreva-se, roda a vinheta e vamos caçar carrinho. Vamos gastar dinheiro, mover a economia, viva o capitalismo. Que louco, né? Bora. Me crucifica, curta e seja membro aqui do canal. Então vamos lá, vamos ver se... Três semanas fora dos estates, 40 dias sem gravar vídeo de caça, vamos ver o que a gente acha. Mainlinezera, lote antigo, né? Bem lote antigo, mas ó, ronguinha. Rondinha é bravo, hein? Esse ronda aqui eu não tenho ainda não. Esse ronda eu não tenho não. Mia tinha, o resto da Vespinha eu já tinha. Aquele ali também tá bem bravo. Bem bravo esse Dift King. Vamos lá, ó. Nossa, olha isso, velho. Hot Wheels, rádio controle de R$ 24,99 por R$ 7,49. Meu caneco. Esse set do Fast & Furious, a gente já abriu aqui no canal, já foi inclusive pro nosso site. Inclusive quer comprar carrinho? E já deixa o comentário aí, foi no Salão da iCash ou não? Record de público, hein? Ó, Exotic Envy também. Record de público no Salão da iCash 5. Em breve, Salão da iCash Portugal. Em breve, Salão da iCash Brasil 6. E passa 40 dias sem gravar aí, os Thundercats continuam nas lojas. BMW aqui, Ultra Rot. Mazda Repo. Leemov. Vamos ver aqui. Nada de interessante. Isso aqui eu acho que eu comprei, a gente nunca abriu o vídeo. Ops, não tem que arrumar. Peraí que daqui a pouco eu arrumo. Fica aí, fica aí. Que eu já vou arrumar você. Essa série aqui tá bem legal também, vários personagens top. Olha aqui o do Easter Bunny. Tá bem top esse aqui também. Esse aqui eu fui na Mattel ano passado, eles tinham todos da coleção almoça já. Vou ver aqui mais aqui, ó. Oh, Matchboxinho bravo. O da Bronco, isso aqui já foi pro nosso site, vendeu rapidinho. Bronco aqui é bravo. Tem uma Super Chase aqui, né, que é a Kombosa. O Volkswagen Fastback também, super vende bem nosso site. Ai, 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 ai. Outra Bronco ali. Vamos ver aqui o que mais. Olha, Disney Pixar, cara. Isso aqui é uma coisa que eu coleciono. E é uma coisa que eu quero mostrar pra vocês em breve. Minha coleção eu já mostrei no canal, mas depois que eu mudei pra minha casa sete anos atrás, nunca abri as caixas da minha coleção. Mas tá lá, tudo intocável. E alguns novos que tem chegou, chegado. Esse aqui, esse bichão aqui eu nunca tenho mesmo, mas eu vou achar no Walmart. Porque no Walmart Cars é R$3,49. Aqui na Target é R$4,99. Target é tipo pão de açúcar, sabe? Aquele mercado mais caro. Enfim. Brava ali o caminhãozão também. Não tem aquele caminhão do McQueen. E o Jado, olha esse Cadillac aqui da Jado 94. Que bravo, mano. Mas enfim, vamos lá. Não vou levar nada aqui, não. Não vou levar nada. Eu ia levar os Bronco, mas vou passar. Acabei de chegar, deixa eu respirar. E vamos lá. Aliás, vou levar uma enanizeira aqui, ó. Esse aqui eu vou levar. Esse carro aqui eu vou levar porque eu não tenho. Bora. Partiu pro Walmart agora. Segunda parada de hoje. Walmart. Esse aqui é o da minha casa. Home & Pharmacy. E é isso. Calorzão. Só que vai ser difícil achar que é uma máfia brava. Bora lá. Então vamos lá. Main line zera. Nem sei que lote que é. Tá arrumadinho, hein? Tá arrumadinho. Uma vez eu vou confessar uma coisa pra vocês. Mais ou menos quando eu cheguei nos Estados Unidos há 10, 12 anos atrás. Eu vi uma plaquinha dessa. Essa aqui é uma plaquinha de plástico duro aqui, ó. Só que não era essa. Eu fui lá e roubei, cara. Me arrependo com isso. Depois que eu vou estar na igreja, me confessar sobre este furto. Nunca faça isso. É que eu, viciado, né? Quis a plaquinha pra mim. Mas enfim. Vamos ver o que tem aqui. BMW. Tem chegado aí essa série? Cadillac. Corvette. E a McLaren F1. Vamos ver. Essa série aqui. O verde eu nunca achei. O verde é uma incógnita, né? Dizem que é o Chase. Mas enfim. Nada provado que é Chase. Matchbox. Que carro é esse? É um Opel. Audi. Olha essa Cayenne aqui. Que legal que ficou, velho. Uma Cayenne Turbo. Quem lembra? Eu tive uma Cayenne. A minha era uma GTS. A minha não era Turbo. Ficou bem bonito. Essa aqui é uma roda preta. Meu estilo. Cê é louco. Outra aqui. O que mais que tem aqui? Subaru. Subaru. BRZ. Gostei, não? Gostei da Cayenne. Aqui, ó. Isso aqui é Maisto, gente. No Brasil tem o Maisto Fresh Metal. Aqui tem o Adventure Force. E a Kombosa aí. Outra cor, né? Já mostrou essa verde, mas tá com outro tom de verde. Pô, esqueceram a framboesa aqui, cara? Sacanagem. Vamos ver. Carro do Toretto aí. Controle remoto. Uh, o que que é? Ah, pensei que era o Porsche, não é? É o Jaylenos Garage. Sobrando nas lojas aqui. Isso aqui em breve. No nosso site. Exotic Envy. Na verdade, a Porsche já chegou no site, né? A gente já vendeu. Essa Porsche, o que que tá acontecendo? Tá focado aqui? O que que tá acontecendo? Tá focando? Sei lá o que tá acontecendo. Eu tava focando. Espero que não tenha atrapalhado aí. Meu, ninguém quer o Thundercats. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove Thundercats em uma loja. Vamos ver o que mais aqui. O que é isso aqui da Majorete? Nossa, Romeu. M2zão bravo. Picapezeira aqui. Olha, da Shell. Ih, peraí, peraí. Volta aí, rapaz. Da Shell. O que é isso? É um Camaro. Camaruzão aí. Da Shell. O pessoal fica falando, mostre os Nascars. Mostre os Nascars. Coca-Cola. Coca-Cola, Fanta. Tudo coisa nova. O pessoal acha meio caro, né, mano? Dez dólares no mercado. Mais Coca-Cola, Comboza. Mas Nascar não tem muita coisa, né? Daniel Soares. É mexicano, né? Daniel Soares. Daniel Soares. Tem sempre um pouquinho a coisa. Uh, isso aqui tá bacana, hein? Tem M2, cara. Se liga. Nossa, agora que eu tinha visto. Primeiro essa carreta aqui da Coca. Com o Camaro aí. Eroxi. Tá bem bacana. E esse aqui da Fusqueta. Comboza. Ficou bem bacana também. O que mais que tem aqui? Bastante coisa aqui, cara. Falei mal. Falei, não, não vou achar nada. Não sei o quê. Ó, Fórmula 1 da Buraco, 1,43. Bem feitinho. Caixinha de acrílico. Olha, até que rendeu para aqui. Não vou comprar nada. Porque eu tô duro. Mas rendeu. Esse picape ali já dá 1,24. Bastante coisa, velho. Impressionante. Que ninguém gosta do Thundercase. Opa. Pera aí. Ó o que eu achei aqui, ó. Tá escondido, ó. Ó. Pera. Só um minuto. Vou pegar ali. Esforcei tanto para pegar lá em cima. Porque eu sou baixinho. Tinha duas na parte de baixo. Mas olha que legal que ficou essa 1,24, cara. Chevrolet C10. É uma Cheyenne, né? C10. Eu tenho uma dessa em casa, cara. De verdade, no caso. Quem é novo aqui no canal não sabe. Mas quem é antigo sabe toda essa história. Isso aqui, Bazoca, é um chiclete. Na época era vendido por 500 de dólar. Mas bagulho pesado, hein, velho. Mas bem feito. Gostei de verdade desse produto. Rendeu. Vambora agora. Mas rendeu bastante coisa aqui nessa loja. Os caminhãozinhos Nascar aqui também. William Byron. 15,44 cada. Outro dia eu comprei um bem bacana. De vez em quando aparecem uns bacaninha aí. Bora. Mais uma Target. Cidade de Brighton, Michigan. Vamos ver se a gente vai dar sorte ou não. Então, vamos lá. Nossa, tá arrumadinho, cara. Fazia tempo que eu não cheguei numa loja tão arrumadinho. Não sei se tem coisa, né. Vamos ali no Matchbox. Porque os Outworlds não tá rolando muito, não. Matchbox ainda tá tendo vários Fastback. Todos quanto é loja. Alfa. Ambulância. É aqui. Lote antigo ainda. Mas tem alguma coisa. Olha, a combinha do Tartaruga Ninja agora com 3-pack aí. Parece que o 3-pack é exclusivo Target. 9,99. Tem aí até o Fusquinha do Tartaruga Ninja. 9,99. O 3-pack. Vamos ver. Não tá rolando muita coisa nova lá, não, cara. Tudo isso aqui já tava aqui. Antes de eu ir viajar. Antes de eu ir pro salão da Icast já tava aqui esses... Se bem que esse aqui qual que é? Não tô lembrando esse aqui. Ah, esse aqui é o Wave novo, ó. Que carro que é esse aqui? Uma Porsche, cara. Esse aqui eu não consegui não. Não recebi esse Team Transport ainda. Bonita essa Porsche da Shell, hein. Gostei. Vamos abrir em breve aqui no canal. Vem um Sauber, Mercedes e um Honda Accord. Esse aqui eu ainda não abri, não. Toda a loja continua tendo o Thundercats. E esse set aqui que era do... Do Deb Lloyd. Tá aí. É isso. Vou levar nada também nessa loja. Não sei se eu tô ficando mais seleto. Ou eu não tô achando nada. O que que tá acontecendo? Deixa nos comentários se você também... Às vezes sai pra caçar, caçar várias lojas. E não leva nada. Se bem que aqui tinha umas coisinhas boas pra comprar. Mas eu... Se eu deixaria passar. 2h59. Volkswagen Fastback Moving Parts. Bora. Então é isso. Mais um vídeo de caça chegando ao final. Voltamos às nossas origens. Estamos em casa. Pois não por muito tempo. Porque quem acompanha aqui o canal todos os dias. Já sabe que tem uma viagem. Batendo na porta. Nos próximos dias. Curta, compartilha, inscreva-se. Obrigado pelo apoio. Obrigado por assistir até o final. Volto amanhã. Às 8h15 da noite. Tchau. Até o Salão Nightcast. Portugal 2. Na cidade do Porto. Dias 13 e 14 de setembro. Tá chegando. Bora. Fui. Até o Salão. Até o Salão. Vamos lá. Agora está.